Oi gente, tudo bem? Eu sou a Viviane Coelho. Aqui é o diretor. E esse é o Olá Crisca RJ. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e mais um sanduíche da Copa, né? Porque a gente está na série de fazer todos os sanduíches da Copa para vocês. E qual o sanduíche de hoje, diretor? É o sanduíche do Catar, né? O cara que vai receber a Copa, né? Exatamente. Mac Catar, sanduíche de segunda-feira. Porque como eu falei lá no vídeo do Mac Brasil, cada dia tem um sanduíche diferente, exceto o Mac Brasil, que é disponível todos os dias. O Mac Catar é disponibilizado todas as segundas-feiras. Como é que está a expectativa para esse sanduíche, diretor? Está bem alta. Eu esqueci que nós vamos colocar algum ingrediente para representar o Catar. Como eu falei para vocês, a gente vai estar fazendo sanduíches no delivery, né? Então sejam muito bem-vindos à nossa casa, né não, diretor? É verdade, gente. Pode entrar, pode sentar e venha conhecer com a gente esses sanduíches novos do Mac Donalds. Mas antes da gente fazer o nosso pedido aqui, gente... Fala aí, diretor. Pessoal, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo e bota para quebrar aí, beleza? Compartilha muito, deixa muito like nesse vídeo, porque a gente vai trazer para vocês todos os sanduíches da Copa com a nossa opinião sincera. Aquela sinceridade sempre presente aqui no Olhar Crítico. Então, vamos conferir esse sanduíche novo? Bora lá? Mais uma vez, né? Vamos pedir o combo, porque não vale a pena pedir só o hambúrguer. A diferença entre o combo e só o hambúrguer é 5 reais, então nem compensa. Quero batata frita. Eu acho que mesmo a diferença fosse muito grande, eu não ia abrir mão da batata frita não, né, diretor? Ah, com certeza. Batata frita, minha queridinha. É um clássico. Todos os combos da Copa estão saindo pelo mesmo valor, está saindo por R$45,90. Ele vem com pão brioche, hambúrguer de carne bovina, molho árabe, cebola crispe, tomate e queijo amental. Então, diretor, temos aqui duas coisas, né, que lembra muito comida árabe. Molho árabe e cebola crispe. Quando a gente come comida árabe, normalmente vem cebola crispe, né, arroz com lentilha e cebola crispe. Eu também gostei do queijo amental, queijo diferente. É um queijo diferente? Eu sempre falo isso, colocar um queijo diferente no sanduíche, então a expectativa já está alta por causa desses ingredientes. No McBrasil ele veio com aquele queijo empanado, então aqui esse aqui vai vir com queijo amental. Pedido feito, agora vamos aguardar e torcer para chegar tudo certo, né, diretor? O que aconteceu no McBrasil? Eu estou desvoado, né? Falou, faltou no tomate, né? Será que esse aqui, que vem com tomate também, o tomate vai chegar? E mais importante, será que esse vai desbancar o do McBrasil, diretor? Será que vai mandar o McBrasil se catar? Você acha que vai? Está nesse caminho. Temos ingredientes, né? Eu estou muito interessada para provar esse molho árabe, para saber o gosto que tem. Mas eles têm que colocar bastante, né? Para a gente poder provar. Então, bora aguardar chegar. Chegou aqui o nosso pedido. Bom, uma coisa que eu tinha visto no Instagram, né, é que parece que esses sanduíches eram para vir em uma caixinha personalizada da Copa, mas está vindo na caixinha do Clubhouse, diretor. Preto e simples. Que coisa, hein? Essa caixinha é verde e amarela? Como é ela? Ela é amarela, mais amarela do que verde, pelo que eu vi. Mas uma pena que nessa loja que a gente está pedindo não está tendo, né? Como eu sempre falo, aqui na Zona Norte as coisas demoram para chegar. Pelo menos o sanduíche já tem, né? Já é um bom caminho. Meio caminho andado. Então, bora abrir, diretor? Bora lá. Primeiras impressões, diretor, do sanduíche. Bora lá. Esse veio mais organizadinho, veio mais bonitinho. Eu estou percebendo nas camadas, então... Organizadinho não, eu que organizei. Ele veio bagunçado. Eu acabei de arrumar que ele veio tudo assim. Mas, assim, a vantagem é que vem queijo de cima e queijo de embaixo. O molho de cima veio pouco, eu achei. Mas embaixo tem bastante molho. Mas ele é menor do que o Mac Brasil, né, diretor? De cara, sim. Parece menor, mas também porque o Mac Brasil tem aquele queijo que dá altura. Mas, um ponto positivo, é que ele veio com tomate. Um só, mas veio. Ainda bem que você não gosta de tomate, né? Não curto muito, né? Porque eu não gosto de tomate. Prefiro ele mais confitado, mais assado. Eu amo tomate assado, não ligo muito para tomate cru. Mas no sanduíche eu até como, assim, de fácil. Eu não costumo comer ele puro, assim, na salada. Isso dele assadinho, assim, com azeite, fica uma delícia. Mas, diretor, onde é que fica o Catá mesmo, hein? Eita, agora é aquele momento, né? O momento senta aqui, lá vem a história. Vamos lá. Exatamente. Momento cultura com o nosso diretor aqui desse canal. Então, o Catá, pelo que eu estou vendo aqui, fica no Oriente Médio, na Ásia Ocidental. É de cultura árabe e é considerado um dos países mais ricos do mundo. Legal, né? Bem quente. Então, assim, até por causa desse calor. Tiraram de junho e julho e jogaram para o final do ano, porque a temperatura lá é mais amena. Junho e julho faz mais ou menos quanto? Eu não sei, mas eu ouvi dizer que 50 graus Celsius. 50 graus. Tudo isso? Os jogadores iam passar mal se fosse nesse tempo, né? Com certeza. Então, a gente vai ter a Copa quase perto do Natal, né? Praticamente. Não me lembro de nenhuma vez que a Copa não aconteceu no meado do ano, assim, junho, julho e agosto, né? Mas, então, é por causa que o Catá é muito quente. Isso. Entendi, mas não sabia que ele é um dos países mais ricos do mundo. Que coisa, hein? Legal. Tá vendo? O diretor desse canal também é cultura. Mas, e aí, diretor? Bora provar esse sanduíche? Bora lá. Vamos ver como é que ele está. Deixa eu partir aqui no meio. Quero ver esse molho árabe aí. Então, assim, pra quem vai assistir a Copa lá, é bom seguir bem as regras, porque são bem rígidos, entendeu? Com o país e cultura árabe, você tem que andar na linha. É verdade. Tem alguma regra, assim, específica? Porque o pessoal já fica de olho, né? Não vai mexer com as mulheres. Isso é sagrado. Isso aí é fácil, né? Você não deveria mexer com nenhuma mulher em nenhum país. Vamos respeitar as mulheres. Isso aí é. Se andar fora da linha, em país árabe, em cultura islâmica, é o local onde o filho chora e a mãe não vê. Literalmente, né? Porque está longe. Isso aí. Mas, realmente, tem muita rigidez. Tem país que você não pode nem pegar na mão. Não sei se pegar na mão. Mas eu sei que não pode mostrar afeto, tipo, beijar. Nem se for sua esposa, você não pode beijar sua esposa, seu esposo no meio da rua. Sempre que vocês forem viajar, gente, dê uma lidinha em como é a cultura daquele país para não passar vergonha e nem ser preso à toa, né? Com certeza. Então, aqui, diretor. Toma a sua parte. Eu consigo perceber que está tão gostoso, mas eu vou logo dando spoiler, olha que está gostoso. E eu consigo perceber várias texturas. O molho, o queijo. A crocância da cebola. A crocância, a carne. Então, eu consigo sentir tudo isso. Então, muito bom. Eu sempre gosto de provar o molho puro, né? Porque, às vezes, no hambúrguer ele pode se perder um pouco. Ainda mais que eles estão com miseria de molho. Eu deixo minha reclamação aqui. McDonald's, libera o molho. É, até porque o molho está sendo um sucesso. Então, libera porque o pessoal vai comer, vai amar e... A gente precisa saber quais são os molhos dos hambúrgueres. Qual é a diferença de um molho para o outro. Então, tem que ter um molho. Tem que botar molho. Esse molho aqui é muito gostoso, mas... Não sei se me lembra muito o molho árabe. Eu pensei que ia lembrar o hummus. Eu estava esperando isso. Mas ele fugiu dessa linha hummus. Eu achei que ia lembrar mais o molho tahine. Tahine é amargo, né? Ele tem um leve... Bem de leve, assim. Não sei porque... Se é gergelinho, não sei, gente. Deve que é feita. Tem que estudar mais sobre a culinária árabe. Gosto de comer, mas não sei muito, assim, o que vai dentro. Eu achei que fosse lembrar mais esse molho. Até pela cor, né? Que é mais branquinho. Mas não lembrou. É um molho gostoso, mas não sei se me traz tanta memória de alguma coisa árabe. A cebola, sim. A cebola crispe. Ela traz essa lembrança. Falando do catar, né? Falando em Copa do Mundo. Eles não têm muita experiência com futebol. Então, assim... Se eles mandarem realmente alguém se catar, realmente é um feito. Eles não têm jogadores conhecidos. Coisas do tipo. Então, assim... A probabilidade disso acontecer é bem baixa. Verdade. Mas vai que eles surpreendem, né? É, vai que... Aquele que fala, né? A zebra. Vai que eles surpreendem. E esses países que recebem a Copa, eles ligam o motorzinho lá e se transformam. Vamos ver, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Porque o Brasil foi eliminado. Não foi nem pra final quando foi aqui. Ridículo. Mas, você acha que esse sanduíche é mais gostoso que o Mac Brasil? É. Como eu te falei, né? Eu consegui sentir várias texturas. Então, ele me trouxe mais sabor. Talvez se o de ontem tivesse mais molho, ele teria uma chance de competir de igual pra igual. E se tivesse vindo com o tomate pra trazer um pouco mais de suculé. Esse aqui tá muito mais molhadinho. O pão, né? Dessa linha maravilhosa. Esse pão brioche super macio. Então, o Catar já derrotou o Brasil, diretor? Já mandou o Brasil se catar. Caramba! Olha, vou até morder mais um pedaço pra ver se eu concordo com o diretor. Pera aí. Difícil, viu? Muito difícil. Porque o outro vinha bacon. Esse aqui tá muito gostoso. Eu amo cebola crispa, então sou muito suspeita. Eu acho que os dois estão igualmente gostosos. Não tem? Então, empatou. Talvez. Talvez. Mais uma mordida. Vou concordar com você, diretor. Esse aqui tá mais gostoso. Tá mais suculento. Tem mais queijo. Mas qualquer um dos dois tá valendo a pena provar, né? É uma boa pedida. Vai lá e deixa os olhos e aponta e... Aí, escolhe um. Até porque, né? Como eu falei, o Mac Brasil tá disponível todos os dias. Então, você pode estar provando aí na segunda-feira, tanto o Mac Brasil, o Mac Catar, fazer a comparação aí de qual dos dois é a melhor. Então, aprovado, né, diretor? Aprovadíssimo. Tá em primeiro lugar? Tá em primeiro. Mandou o Brasil se catar? Mandou o Brasil se catar. A gente falou que cara. Então, vamos esperar o sanduíche agora de terça-feira pra ver se vai ganhar aqui do Mac Catar. E vai pegar o número um no pódio. Lembrando, gente, que a gente vai estar trazendo pra vocês todos os sanduíches do McDonald's. Então, vai ter provavelmente mais de um vídeo por semana. Fica de olho e ative as notificações pra vocês receberem esses vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ative as notificações pra vocês ficarem por dentro de todo o vídeo novo que a gente postar aqui e não perder nada. Lembrando, gente, que tem vídeo novo toda semana e essa semana tem vídeo extra. Então, ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, jogadores e jogadoras. Um forte abraço pra vocês e até a próxima. Até a próxima.